Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que busca recordar grandes momentos do futebol brasileiro. Eu sou Elias Costa e é o seguinte, nesta semana tem decisão, tem decisão da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, grande clássico do futebol brasileiro decidindo a Libertadores. Mas você sabia que não é a primeira vez que as duas equipes decidem uma competição sul-americana? Você lembra da Copa Mercosul de 1999? É o que nós vamos recordar agora. A Copa Mercosul foi uma competição disputada entre 1998 e 2001, onde participavam os times do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. A competição contou com a participação de 20 clubes, estes divididos em cinco grupos de quatro. Passavam para as quartas de finais os vencedores de cada chave, mais os três melhores segundos colocados. O torneio contou com amplo domínio dos clubes brasileiros, tanto que as três primeiras finais foram realizadas por clubes brasileiros, entre elas a de 1999, entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras chegou à final enfrentando, na primeira fase, o Cruzeiro, River Plate e Rássingen da Argentina. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Escolari ficou na segunda posição do Grupo A, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Nas quartas de finais, o time paulista reencontrou o Cruzeiro, venceu o primeiro jogo por 7 a 3 e perdeu o segundo por 2 a 0. Já nas semifinais, o Vertão passou pelo São Lourenço, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e reverteu a situação, vencendo por 3 a 0. Já o Flamengo, para chegar à grande decisão, enfrentou o Olímpia, Colo Colo e Universidade do Chile na primeira fase. O rubro-negro ficou na segunda colocação do Flamengo. Nas quartas, o Flamengo passou pelo Independiente da Argentina, empatou o primeiro jogo em 1 a 1 e goleou o time argentino por 4 a 0. Nas semifinais, o Flamengo enfrentou o Penharol. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para a final, perdendo por 3 a 2 em Montevidéu. Na grande decisão entre os brasileiros, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 4 a 3 no Maracanã. Gols de Juan, Caio duas vezes e Reinaldo para o rubro-negro e Júnior Baiano, Asprilha e Paulo Nunes para os palmeirenses. Na segunda partida, em São Paulo, mais um grande jogo, empate em 3 a 3. Arce abriu o marcador para o Palmeiras, Caio empatou para o Flamengo, Rodrigo Mendes virou para o time carioca, Arce novamente empatou para o Verdão, Paulo Nunes colocou os paulistas na frente, mas o atacante Lê, no final da partida, empatou e garantiu o título para o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Copa Mercosul em 1999, jogando com Klemmer, Maurinho, Célio Silva, Rua e Atirson, Leandro Ávila, Marcelo Rosa, depois Lê e Léo Inácio, depois Rodrigo Mendes, Caio, depois Iranildo, Reinaldo e Leandro Machado. O técnico rubro-negro era Carlinhos. Já o Palmeiras atuou com Marcos, Arce, Júnior Baiano, Cleber e Júnior, César Sampaio, depois Edmilson, Zinho e Alex, Paulo Nunes, depois Rogério, Asprilha, Euler e depois Ozeias. O técnico foi Luiz Felipe Escolari. Quem vai nos ajudar a recordar esta grande decisão entre Flamengo e Palmeiras pela Copa Mercosul foi um dos heróis do título do Flamengo naquele ano. Estou falando do ex-atacante rubro-negro Rodrigo Mendes. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca para recordar esse grande momento aí do futebol brasileiro, a decisão da Copa Mercosul de 1999. Tudo bem? Oi, Elias, tudo bem? Obrigado por me receber aí no Brazucas. É um prazer estar falando com vocês. E contar aí e recordar um pouco desse momento tão importante na história do Flamengo e na minha também. É verdade, um grande momento dos anos 90, 1999, Palmeiras numa fase boa, treinado pelo Filipão, Flamengo comandado pelo grande e saudoso técnico Carlinhos. Mas como é que estava o Flamengo naquele ano, 1999? Lembro até que era campeão carioca, né? Sim, bom, o primeiro semestre foi muito bom, né? O Flamengo vinha muito bem, foi campeão estadual. Eu tive a felicidade também de fazer o gol do título, né? Vínhamos muito bem também na Copa do Brasil. Decidimos nossa classificação contra justamente o Palmeiras também, né? Tínhamos uma vantagem boa para jogar lá no Parque Antártica, de dois gols de diferença. E lá a gente acabou perdendo de 4 a 2 e o Palmeiras ficou com a classificação para a semifinal. E, bom, o Campeonato Brasileiro daquele ano não estava sendo tão bom para a gente. Mas na Mercosul a gente vinha com força total, né? E eram apresentações bem distintas, muito bem na Mercosul, com muitos gols, vitórias importantes. O Romário sendo o Romário, artilheiro, né? E depois teve um problema lá com a direção e nos deixou na praça finais da Mercosul. E, bom, lembro muito bem dos confrontos, principalmente a classificação lá contra o Penharol para a final, né? E os dois jogos contra o Palmeiras, que foram super importantes também. Foram dois grandes jogos, principalmente o do Maracanã, que a gente ganhou de 4 a 3. E depois levamos a final para o Parque Antártica novamente. E lá empatamos de 3 a 3, saímos saindo campeão lá desse torneio internacional, e logo o Flamengo não ganhava mais de 20 anos. É verdade, é, lembrando, foi. Depois de 81, fazia muito tempo que o Flamengo, em 81 conquistou a Libertadores e o Mundial, havia muito tempo que o Flamengo não conquistava uma competição sul-americana. Você falou aí de alguns das semifinais, dos grandes jogos, das finais contra o Palmeiras, mas como é que você lembra da primeira fase, onde o Flamengo enfrentou o Colo-Colo, o Olímpia e a Universidade do Chile? Bom, lembro muito bem dos confrontos contra os chilenos, né? Eu tive boas atuações também, fazendo gols importantes, né? E o Flamengo vinha muito bem, conseguimos bons resultados, vinha com muita confiança, depois goleada no Maracanã contra a Universidade do Chile, e saímos muito bem da primeira fase. Então, se me recordo bem, eu acho que era bem por aí. E depois, ali nas quartas e final, o Flamengo foi até a Argentina enfrentar o tradicional Independiente, multicampeão da Libertadores. Como é que foram esses confrontos? Ah, confrontos sempre pesados, né? Sempre muito complicados. Lembro que fizemos a final da Supercopa dos Campeões em 95, e perdemos para o Independiente. Perdemos lá na Argentina, e depois ganhamos no Maracanã, mas não com saldo suficiente para sermos campeões, e perdemos uma grande chance de fechar aquele ano do centenário com um grande título, né? E pegamos o Independiente e passamos. Eu até não me recordo bem os resultados, mas eu acho que passamos bem, né? E nos classificamos para pegar o Penharol na próxima fase, se não me engano. Isso, isso. É claro que o Flamengo, historicamente, é um clube que é sempre cobrado pelo seu torcedor por grandes conquistas, né? Mas em 1999, havia essa cobrança, principalmente por uma conquista internacional, Rodrigo? Ah, sempre houve, né? Sempre, principalmente, desde que eu subi profissional ali, em 93, o Flamengo era campeão brasileiro em 92, e já tinha uma grande cobrança daquela Libertadores, de 93. E o clube vinha numa mudança grande de elenco, né? Subiu toda a base ali, mais de 12, 13 jogadores da minha geração. Aí tinha a geração do Paulo Nunes, do Marquinhos, Marcelinho Carioca, né? O pessoal que eram jovens, mas que tinham experiência já. E a gente chegando como uma garotada nova da reformulação toda do elenco, né? E desde ali, sim, havia uma cobrança grande por títulos internacionais. E em 99 não foi diferente. Você é cria do Flamengo mesmo, desde as escolinhas? Eu cheguei no Flamengo, eu tinha 15 anos de idade. Eu vim do interior de Minas, né? Consegui fazer o teste no Flamengo. Eu era infantil, cheguei para fazer teste, mas o infantil estava de férias. E eu acabei fazendo o teste no juvenil. E passei. Daí era até o Carlinhos, o treinador. Ele foi me subindo de categorias. E até me profissionalizar em 93. Muito rápido. Eu tinha 16 para 17 anos. Mas fiz toda a base do Flamengo. Infantil, juvenil, júnior. E me profissionalizei lá. Você citou um nome que eu acho, na história do Flamengo, um nome importantíssimo. Carlinhos. Como é que era trabalhar com ele, que foi jogador do clube, depois treinador, treinador multicampeão, né? Como é que era trabalhar com ele? Ah, era muito fácil. O Carlinhos, primeiro, que foi um grande craque de futebol, né? Ídolo do Zico. O Zico fala que ele era o ídolo. Seu Dida e o Carlinhos eram os ídolos do Zico, pela forma que jogava. E o Carlinhos dirigia bem as equipes também. Uma forma muito peculiar de interagir com todo mundo, de conversar, de passar confiança, de ensinar. E ele sempre me deu muita confiança, desde as categorias de base e no profissional também. Quando a gente precisava de diálogo, a gente precisava de confiança, ele sempre tinha uma palavra amiga para nos dar. E como é que ele fez para administrar toda essa questão com o Romário? Até para motivar o grupo que não estava muito bem no Campeonato Brasileiro e levar até o título na Copa Mercosul? Ah, muito bem. Eu acho que ele conduziu com maestria essa situação. Até porque a gente tinha outros atletas também de renome, né? E depois o grupo foi afunilando, foi ficando mais agrotado ali de 23, 24 anos, os meninos mais jovens, o Atiço, o Reinaldo, o Lê. E a gente tinha no grupo o Clemer, o Célio Silva, o Leandro Ávila e o Romário, que eram os caras mais referência, né? Que eram os mais experientes. Mas eu acho que ele conduziu muito bem, principalmente o encerramento do ano, né? É verdade. Mas você lembra da história exatamente do Romário? O que aconteceu para ele ser afastado do grupo, do clube? Ah, foi uma confusão em Caxias, né? Uma das partidas contra o Juventude pelo Brasileiro lá e houve uma confusão, daí houve uma discussão com a diretoria e a diretoria afastou o Romário. Aí no outro ano ele acabou indo para o Vasco, em 2000. Isso. Verdade. Voltando aos jogos da competição, a semifinal contra o Penharol. Outro caroço. Como é que foi esses confrontos? Ó, dois confrontos muito duros, né? O jogo contra os Uruguais sempre é muito forte. O Penharol sempre aquela... Aquele jeito de jogar com muita qualidade técnica, mas também com muita deslealdade. É um pessoal que está acostumado a querer vencer sempre na força. E ganhamos bem no Maracanã e lá também vencemos bem, mas uma confusão, uma briga generalizada depois do final do jogo. E um fato, assim, lamentável para a gente poder esquecer, né? Mas infelizmente fica marcado na história dos clubes e da competição pelo... pelo... O que foi, né? Bem complicado. Mas graças a Deus, acho que o que valeu foi o resultado e a classificação para a final. A confusão não foi com você, né? Não, foi uma briga generalizada. Eu lembro que o vestiário era um buraco no chão, assim, descia a escada e a maioria dos jogadores foram empurrando a gente, chutando a gente, né? E nos deixaram presos no vestiário por várias horas lá. e eu não lembro qual foi o start da briga, não, mas lembro que estava o Clemer lá na confusão, o Fabão, o Célio Silva, o pessoal encurralou a gente lá, entrou muita gente de fora também, foi bem covarde a tua reação deles. Nossa Senhora! E na grande decisão, aí sim, o Palmeiras, que vivia um grande momento, era campeão da Libertadores naquele ano, em 99, havia já disputado o Mundial Interclubes contra o Manchester. Como é que foram esses confrontos aí contra o time treinado pelo técnico Luiz Felipe Escolar, que você conhecia bem, né? Ah, sim, o Filipão, eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui no Grêmio, em 96, e outra pessoa, outra figura que eu guardo grande carinho também, que sempre me apoiou bastante, sempre gostou muito de mim, né? E é exatamente isso que você falou, assim como a decisão do Carioca, o Vasco, era o grande rival e que no papel era muito melhor que a gente, tinha muitos jogadores em grande fase, né? De seleção brasileira, era o Palmeiras também, Palmeiras do Filipão, muito forte, com vários jogadores de seleção, não só da seleção brasileira, mas como o Arce também da seleção paraguaia, o Asprilha, da seleção colombiana, né? E você tinha o meio campo com o César Sampaio, o Alex, Zinho, o Euler, Evaí, Paulo Nunes, o Zéas, Júnior Baiano, Júnior, e o Rock Júnior, né? Então, era uma grande equipe. A gente sabia que... E jogava por dois empates, por dois empates, na realidade, né? Sim. Como a gente venceu o primeiro jogo, um espetáculo lá no Maracanã, né? E se a gente perdesse o jogo no Parque Antártica, teria mais um jogo, né? Então, a gente sabia que, indo para o Parque Antártica, a gente teria que vencer ou empatar o jogo, não poderíamos perder de forma alguma. Porque a gente entendia que a qualidade do Palmeiras jogando dentro do Parque Antártica era muito grande. Principalmente nas bolas paradas, que era o forte do estilo do Filipão jogar, né? E, bom, a gente foi com tudo ou nada. Fizemos... Tomamos um gol, né? No primeiro... No segundo jogo, né? E... Aí, logo no... Eu lembro que eu entrei no intervalo no lugar do Léo Inácio. E na primeira jogada, sim, foi um... Já fizemos um contra-ataque rápido. Eu saio na cara do gol, assim, divido com o Marcão e a bola salva para o Caio. O Caio empata já o jogo. Isso foi muito importante para a gente, aquele equilíbrio emocional, né? E nos dar mais confiança também. Aí, eu não lembro se eu fiz a jogada... Do meu gol, claro, eu fiz a jogada, que eu cruzei para a área para pegar alguém. O Júnior Baiano tira a bola. Ela sobra para mim. Eu tiro do Júnior e do Arce e faço um golaço de direita. Eu não sei se foi o 2x1 ou se foi, novamente, o empate que, teoricamente, também nos dava o título, né? E, bom, e a partir dali, o jogo ficou muito aberto, muito contra-ataque. A gente tomando muito sufoco também e jogando como Flamengo, né? Em nenhum momento a gente deixou de jogar e em nenhum momento a gente deixou de contra-atacar, né? Com muita velocidade, com muita juventude. E o Palmeiras com muita qualidade técnica e explorando bem as bolas paradas. Eu acho que o Arce fez um gol de bola parada também, né? E o Júnior fez um gol de fora da área e depois o Arce fez um gol de bola parada, se não me engano. Ou o Paulo Nunes empatou, alguma coisa assim. E fizeram 3x2, né? E depois a gente, não sei quem foi que o Carlinhos substituiu, lembro que a gente estava com 4, 5 atacantes, né? E eram 5 atacantes e 5 defensores. E mais o Atilson subindo, subindo toda hora, assim. E a gente jogou sem medo de perder, né? Porque tinha eu, tinha o Leandro Piu-Piu, tinha o Reinaldo, tinha o Lê, tinha o Caio, né? Não sei se esses 5 jogadores estavam em campo quando a gente fez o terceiro gol, mas era... A gente foi realmente por tudo ou nada. Então fizemos um contra-ataque muito legal, muito rápido. O Reinaldo tocou para trás para o Lê, né? E o Lê, com muita qualidade técnica, só tirou do marco e fez o gol do empate. E ali foi segurar o máximo que a gente podia e esperar o apito do juiz para a gente se encerrar campeão da Mercosul. Foi bem legal, bem emocionante para a gente. Imagina o tamanho desses dois jogos, né? Porque o primeiro jogo, por exemplo, 4x3 no Maracanã. E depois o segundo, 3x3, festival de gols, né? Hoje até praticamente quase uma final, a gente nem imagina uma final assim, né? É, tão aberto assim. Eu acho difícil, né? Porque foram jogos realmente de times que queriam vencer. Pois é, o Carlinhos o Carlinhos, os times do Carlinhos é um ataque. O Filipão tem que estranhar, né? É, o Filipão era muito estratégico nessa situação, mas o Carlinhos, modo de jogar e com a força da torcida, a torcida sempre do Flamengo empurra, 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 né? Então, o jogo do Maracanã foi muito especial. Quando é que vocês acreditaram que poderiam chegar à grande decisão, até mesmo a conquistar o título? Eu acho que foi jogo a jogo. A gente foi jogando, né? Como eu falei, a gente vinha jogando bem a Copa Mercosul e não tão bem no Brasileiro, né? E com a mesma equipe, né? Isso acontece bastante. Mas eu acho que a confiança vai aumentar na medida que você vai passando de fase, vai aumentando a confiança a partir do momento que você ganha de adversários mais difíceis, né? Até chegar na decisão do campeonato. Verdade. a importância e o sabor desta conquista para você. Olha, hoje, realmente, a gente tem uma dimensão do que realmente representou, né? Naquele momento, não. A gente não sabia. Ganhamos um título, beleza, chegamos no Rio, andamos de carro de bombeiro, né? Aquela festa toda, entramos de férias e tal. Aí, 20 anos depois, você pensa, pô, pessoal, lembra até hoje, fez 20 anos, o pessoal comemorou, o pessoal chama para fazer matéria, para relembrar, e aí é que a gente para e se dá conta da importância daquele título. Até a Libertadores agora de 2019, que o Flamengo ganhou, né? É isso aí, é importante. E seu predestinado, né? Fez gol na decisão do Clareuca, fez gol na decisão da Mercosul. É, 99 foi especial, sempre falo que foi muito especial, porque foi um ano que eu voltei do Grêmio, tendo feito uma grande campanha para o Flamengo, né? E voltei decidido a jogar, ter mais oportunidades, né? E tive oportunidades, e fui importante, eu acho que isso é o mais legal de se lembrar. E fui importante por aqueles dois grupos que a gente ia daquele ano. Então, marcando gols importantes, né? Sendo protagonista em finais, isso que é legal, isso que o flamenguista realmente relembra. E hoje, atualmente, Rodrigo, temos uma decisão, novamente Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras se encontrando, uma decisão de Libertadores da América. Você vê alguma semelhança com aquela decisão de 99? Ah, eu acho que não. Primeiro assim, porque jogo único, já muda bastante. É, as equipes já vão mais cautelosas, fica um jogo mais fechado, um jogo mais estudado, né? Mas eu acho que as duas equipes se equivalem, principalmente em estrutura, né? Principalmente em estrutura financeira, os elencos também são, não em característica, mas são parecidos em relação à importância dentro, à importância dos principais atletas dentro do clube, né? Eu acho que o Palmeiras, de certo modo, aproveitou melhor a base do que o Flamengo, né? Mas, em contrapartida, o Flamengo trouxe jogadores pontuais, jogadores importantes, né? e que já entraram para a história do clube ganhando muita coisa com o Jorge Luiz, com o Português, né? Jorge Jesus, quer dizer, e depois com o Rogério também, com o Domenech, e agora com o Renato, tendo essa oportunidade de ser campeão também da Libertadores com o Flamengo. E você acredita onde o Flamengo pode levar vantagem em cima do Palmeiras e até o contrário, onde o Palmeiras pode vencer o Flamengo? Olha, dependendo das escalações, eu acho que o Flamengo leva vantagem na confiança do seu contra-ataque, né? Embora a defesa e o meio-campo do Palmeiras seja bastante sólido. E o Palmeiras pode levar vantagem dependendo da escalação do miolo de zaga do Flamengo, né? Às vezes o Flamengo ainda, agora com o Davi Luiz, está reencontrando bem o miolo de zaga ideal, mas às vezes falta confiança aos defensores do Flamengo. E essas cobranças em relação ao trabalho do Renato, você acredita que possa prejudicar a equipe numa decisão ou não tem nada a ver? Ah, eu acho que não. Tudo depende de resultado, né? Eles vão cobrar o Renato depois do resultado. E eu acho que a diretoria do Flamengo sempre teve muita convicção desde que contratou o Renato, primeiro por ser ídolo do clube e depois por ter, querendo ou não, mesmo que irreverente, tem uma carreira como treinador muito vitoriosa, principalmente aqui no Grêmio, né? E tem muita experiência em Libertadores, chegou na final com o Fluminense, venceu a Libertadores com o Grêmio, e agora está chegando na final com méritos com o Flamengo. Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo. verdade. Você citou aí o Grêmio, você mora em Porto Alegre, né? Hoje moro em Porto Alegre. Pô, velho. Lembrar também um pouco dessa trajetória no Grêmio, você que fez história também no Tricolor Gaúcha, até uma avaliação sobre esse momento complicado que o Grêmio vive no Campeonato Brasileiro. É, aqui no Grêmio foram quase seis anos de Grêmio, em cinco passagens, e em todas elas eu sempre tive uma identificação muito grande com o torcedor, vencemos títulos importantes também, e sou muito feliz de ter entrado para a história do clube positivamente. E ver hoje o Grêmio nessa situação é um pouco... pouco ou não, muito preocupante, porque o Grêmio é uma grande força do futebol brasileiro e pelo elenco que tem, pela direção que mostrou ser competente nos últimos anos, não poderia estar onde está. Então, a gente tem que esperar o desfecho do resto do Campeonato Brasileiro e torcer para que o Grêmio não caia, né? E se cair, tentar se levantar e se reestruturar o mais rápido possível, porque tem base, tem estrutura, tem atletas, né? Para se reerguer e se reerguer com muita força. E, Rodrigo, como é que você como jogador, jogador experiente, já viu por muitas situações, como é que se reverte uma situação como essa que o Grêmio está passando? Claro, vencendo, jogando, mas internamente, como é que se reverte isso? Como é que o grupo administra essa questão, essa má fase? Ah, essa é uma situação que eu acredito que tem que ter uma unidade muito grande, entre diretoria, entre direção, entre atletas, entre o comando técnico, principalmente, é um momento de se passar confiança. só que depende de jogo a jogo, né? Claro. E, nesse momento, só resultado positivo te gera confiança. O que está sendo difícil para o Grêmio, né? Ter resultado positivo. Sim. Mas não dá para pensar, tem mais quatro jogos e precisa de mais três vitórias, ou tem mais cinco, não sei quantos jogos faltam. Tem que pensar, o próximo jogo é o mais importante. O próximo jogo é o mais importante. E o Grêmio tem uma sequência difícil de jogos, né? Então, tirar confiança de onde der e ir para os jogos com um pensamento positivo de vitória. Rodrigo Mendes, continuou batendo uma bolinha ou só assistindo pela TV? Ah, eu estou bastante envolvido com o Futebol 7, né? Eu jogo lá com o Flamengo Fute 7, acabamos de ser campeões mundiais agora com clubes essa semana passada. É um título inédito também para a modalidade do Flamengo, né? Então, por enquanto, ainda estou batendo minha bolinha. Que maravilha! Fazendo gol em final ainda? Como é que é? Não, ainda não. Os mais jovens estão fazendo. agora só administra. Futebol 7 é uma modalidade que vem se fortalecendo cada vez mais, né? O Grêmio também tem um time de Futebol 7, né? Sim, dessa vez o Grêmio ficou na semifinal, nas quartas de final, e a gente chegou à final contra o time da Rússia, lá, o Bors, e fomos campeões. Que maravilha! Rodrigo Mendes, muito obrigado por atender o nosso canal, para relembrar um pouco dessa conquista da Copa Mercosul, falar de futebol, falar do Grêmio, enfim, do futebol brasileiro. Muito obrigado mesmo e sempre, nosso canal sempre às ordens, hein? Obrigado, Eliasão. Sucesso aí ao Brazucas, ao teu programa, né? E ficamos à disposição para uma próxima matéria aí. Grande abraço. Falamos com o Rodrigo Mendes, campeão da Copa Mercosul em 1999. Grande abraço, Rodrigo. E o Flamengo descendo, deu condição legal. Deu condição legal, Júnior Baiano, salvo o Palmeiras. Ainda o Flamengo na boca do gol. Gol! Gol do Mengo! Rodrigo Mendes! Uma pancada extraordinária, 2 a 1, Mengo! Enquanto o Mengo comemorava, o Palmeiras dá saída e há um pontapé ali mais violento para... e não... dê pagão! E não... E não... E não... E não... Então...